A primeira dama de uma cidade acusada pela morte de uma criança de 5 anos é em um prédio de luxo. O menino era filho da empregada e estava sob os cuidados da patroa. O choro inconsolável é de uma mãe que perdeu o filho de forma trágica. Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, morreu depois de cair do nono andar deste prédio de luxo que fica na área central do Recife. A mãe do menino trabalha como empregada doméstica no apartamento onde vive a família do prefeito de Tamandaré, cidade do litoral sul pernambucano. De acordo com a polícia, a mãe deixou Miguel com a patroa para passear com o cachorro da família. Imagens do circuito de segurança do edifício mostram que o menino teria saído do apartamento que fica no 5º andar em busca da mãe. Ele entrou no elevador e foi até o 9º andar. Se debruçou no parapeito e caiu de uma altura de aproximadamente 35 metros. Coletamos imagens ali requisitadas do elevador em que a criança se deslocou até o andar, o fatídico andar. A criança tentou entrar uma primeira vez no elevador, atrás da mãe foi retirada e a criança retornou ao elevador. A moradora não consegue retirar a criança do elevador e em dado momento ela aperta um andar superior à da sua unidade no elevador e permite que a porta se fecha. Naquele momento a criança sobe e na segunda parada, já no 9º andar da edificação, ela desembarca. A mulher do prefeito foi autuada por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Ela pagou uma fiança de 20 mil reais e vai responder ao processo em liberdade. Abalado, o pai do garoto espera que a polícia descubra o que de fato aconteceu. Eu entendi meu filho, estou com dor, mas vai vir atrás e vai correr para estar para frente. Eu entendi meu filho, estou com dor, mas vai vir atrás e vai vir atrás e vai vir atrás. A�로da, o pai do garoto espera que a humanidade dos irmãos 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 dos irmãos